Música Gente, 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 corre, corre, corre Chama o pai, chama a mãe, chama todo mundo ali Que tá começando o programa do Rudy Como é que tá a sua vida aí? Você tá levando o seu dia como se todo dia fosse domingo? Que pena Viva a vida solta, fácil, leve Tem que trabalhar, vai trabalhar com alegria Vai trabalhar com amor Tem que estudar, vai estudar com alegria O que você faz, faça com alegria Faça com prazer Sim, sim Porque a vida é muito rápida Quando a gente se... Já se foi o dia, já se foi a semana Já se foi o mês Já tá terminando mais um ano E o bicho pega e não alivia Então, não sofra, sorria Com música boa, muito boa Manda lá Beleza De manhã Quando o sol tiver saído Vou cantar Vou cantar pra ser ouvido E celebrar esta canção E celebrar esta canção Tanto tempo Já passou despercebido Ainda lembro Ainda lembro Tantas coisas Tantas coisas Tanta gente Tanta gente Tanta gente Tanta gente Tanta gente Tanta gente Esse é o fantástico, né, que tinha uma corrida do Paulo Ricardo, mas 10, 10 professores, e essa ficou entre as 10 músicas. Faltam, cara. Não ganhei, mas tá aí, tá no YouTube aí. Escrita em vermelho é o nome do compositor Fernando Pia, grande guitarrista aqui do Blumenau. Esse é o Pão Show. Pão, Pão Show, meu grande amigo. Obrigado, tu é show, cara. E como eu vou tirar o chapéu pra ti já de cara, sabe? Porque, olha, queres aprender a fazer? Uma vez eu vi tu fazendo aqui, eu acho que foi semana passada aqui com o nosso amigo que veio aqui, ele esteve aqui contigo, o Léo Vieira, que veio por aqui. Eu vi tu fazendo, eu tentei fazer em casa, cara, mas não sei como é. É, tu tem que pegar assim, faz tesoura invertida assim, e é esse assim, assim, ó, com a esquerda. Na cabeça. É. Na cabeça. Não, é aqui, ó, é assim. Aí tu faz assim, ó. Aí eu faço assim... Não, não. Eu vou treinar mais em casa, eu vou treinar mais. Isso é coisa, não. Isso é coisa, não. Grande Pão Show, cara. Olha, eu te conheci lá, quando tu chegou em Blumenau, bem no comecinho, tu tocava ali no túmulo, acho que era Budi ainda, não era Budi? Era Budi, era meu Budi. Budi, banca. Tinha Budi, casinha e túmulo, velho. Exato. Que ano foi isso, cara, que tu começou ali? Foi lá pros anos 90. Noventa. Tu era bem novinho ainda. Tinha um grupo Pagode, tem um grupo Pagode. Tem um grupo Pagode, né? Qualquer hora eu vou trazer um grupo Pagode. Opa, é bom, cara. Eu te conheço, era naquela época. E ali tu fosse, ficasse pão de forma, foi, foi. Porque eu joguei futebol, depois do futebol caí na música. E aí? Aí, caí na música aí, Budi, muito Budi, chope. Mas daí tu casou com a Prisgoda lá, né? Ah, Prisgoda, eu já conheci a mulher. A Mike, né? É, Mike. Mike, a irmã do Mar. Marlon, meu amigo, cara. Gente boa. Tudo gente boa. Conheci o pai, a mãe, a tua sogra, o teu sogro. Falecido. Faleceu, né? É. Falecido há um ano, né? É. Mas eu te conheço já, né? Bastante de tempo. E fico feliz por ter sempre vindo aqui. Tu é um cara conhecido aí na cidade, na região. Pão, o que é que não conhece? Pão, né? E outra, né? Eu tenho, eu, meu filho, né? Meu filho desde moleque, Nathan, que também é músico hoje em dia. Ele te acompanha, acompanhou você, né? O Rudi Willi, né? E temos lá todos os CD lá, DVD. Ah, que legal, cara. Quantos anos tem o Nathan? Nathan tá com 17. 17? Tá tocando também? Tá tocando. É baterista, toca violão. Toca melhor que eu, violão. Uma hora eu vou trazer ele aqui, cara. É criança. Vamos virar os outros aqui. Pode ser, tu e vira ali. Boa, vamos fazer, sim. Beleza, cara. Então eu vou botar um pouco de música na conversa, que o povo quer ver o pão, cara. Quer ver o cara. Cara, assim, né? Eu, como não tenho muita composição, composição dos outros, então o que eu toco na noite é isso aqui, ó. É isso aí. Manda? Eu sei que tu é. Vamos fazer uma coisa que eu toco na noite, né? Tipo quando o pessoal me pede muito. Você é a luz, é a estrela e o ar. Eu, como não tenho medo, você e eu, como não tem uma vez. Eu, como não, eu não tenho medo, eu, como não tenho medo. Eu, como não tenho medo. Eu, como não tenho medo. Manhã de sol Você é assim Nunca meu não Enquanto tô louca Me beija na boca Me ama no chão Enquanto tô louca Me beija na boca Me ama no chão Enquanto tô louca Me beija na boca Me ama no chão E aí Bom show Eu sei que tu toca já na noite Já tens lugar fixo Tu toca também, né? É, eu agora Em Blumenau não tô muito Dentro de Blumenau Mas eu faço mais fora Por exemplo, eu saio na quinta-feira Eu pego de Joinville, Balneário Floripa, Curitiba Aí eu vou e só volto no domingo No domingo da noite eu tô voltando E a Maika vai junto ou a Maika fica em casa? Não, ela fica Ela é costureira, né? Ah, não dá E não dá, né? De quinta em diante Aí eu fico na rua, né? Não dá certo, é Vou trabalhar, né? Tu tá trabalhando Eu também Final de semana a gente tá sempre no corrimento Como diz ela Mas a gente não pode Mas na época que saiu essa música Eu tinha uma cómica Eu carregava porco E eu fui na festa da cachaça em Luizão Toquei em Luizão Aí eu levei uma gatinha junto comigo, né? Minha namorada naquela época, né? Minha namorada E aí ela foi de saia Uma saia rodada bonita E eu só de olho, né? E aí nós fomos lá e tal e coisa Na volta Ela disse pra mim Ai, Rudy, para, para Come que eu quero ir Eu quero fazer xixi Eu digo Ah, faz aí dentro da cómica Eu carrego pouco aí dentro Aí eu disse Não dá malanga muito, come Para que eu vou no mato Ela foi, eu parei Ela foi lá no mato Levantou a saia assim Se encrucou Aí eu pensei Eu vou fazer uma com ela Fui por detrás Sem ela ver Levantei a saia E meti na mão Quando eu meti a mão Eu disse Querida, tu mudou de sexo Ela disse Não, Rudy Mudei de ideia Não tô mais fazendo pipi Eita É coisa boa Mas é isso aí, cara Então Mas tu não é natural de Blumenau, né? Tu é de Santos, né? É que assim Eu falo que eu sou de Santos Porque eu fui criado lá, né? Mas eu sou de Natal Rio Grande do Norte, Natal Tu é lá de cima, bichinho Tem bastante música aqui De Natal, de Macau Tipo Eu tenho vários músicos, amigos aqui Tipo Marcelo Evangelício Que tava vendo Cavalinho, né? Ele é de Macau É do mesmo Mesmo estádio que eu, né? Então eu Eu nasci lá E fui criado em São Paulo No Santos, né? Sim Só que eu viajei bastante Porque eu joguei futebol profissional também, né? Tu jogou? Joguei Aí parei no Marcelo Dias Jogaste no Marcelo, cara? Qual era a tua posição? É meio de campo É meio de campo Meio pra frente No centroavante Meu nome antigamente era Souza No futebol era Souza E aí saí do futebol Por causa de joelho Aquele negócio todo Entrei na música Criei esse nome Foi tu que criou o pão? É O pão show Foi eu que criei Mas o nome era Papapão, né? Que lá no Marcílio Eu comia dois pãos caseiros Garrafa de café com leite Um frango assado Comia o lanche todinho Dos atletas E ficou papapão Aí depois que cai na música Aí o pessoal dizia Que nasce o papapão É Aí o pessoal Pô, mas tu é show, cara Aí eu coloquei Já que eu tinha papapão Deixei o pão Show Quer dizer Ficou legal, cara E assim? Trinta anos Pois é Tem lá de Ingá Lá de cima também Numa região lá Não sei qual é Eu sei que é Ingá Lá pro norte Ele veio trabalhar no posto ali Na Vila Nova Ele sem mentira Nenhuma, cara Ele chegou Ele era magrinho O rapaz Chupado Ele trabalhava no posto Ele ia lá na padaria Comprava 18, 20 pãezinhos E comia tudo Nossa Eu nunca vi Acho que lá em cima Era muita farinha, né, cara? E hoje em dia já não Porque nessa região lá Eles não usam papel higiênico, né? É só espanador É muita farinha Dá uma sopraninha Esse é o... Mas os teus pais Estão vivos ainda? Não, minha mãe faleceu Minha mãe faleceu Faz já uns sete anos Sei, sete anos E o teu pai? Meu pai é vivo, né? Mora onde? Mora em Natal Mora lá em Macau? Lá em Natal É? É, Natal Natal é uma cidade Macau é outra, né? Sim Ele mora lá em Natal Meu irmão mais velho Mora lá com ele Tu vê ele consegue Não, não Pior que não Faz tempo? Faz tempo Faz tempo Poxa Faz muito tempo Meu sonho é ter alguém aí Você aí de casa Pois é, dá uma força aí, cara Você dá uma força aí Pra eu conhecer aonde eu nasci Poxa, isso aí seria uma história bonita Eu não conheço lá Eu só nasci lá E não conheço aonde eu nasci Nunca? Nunca Nunca fui lá E eu tenho a maior vontade De levar minha família Quando tu morava em Santos O teu pai morava ali? Morava lá Ele morou lá Minha mãe também Aí depois que eu saí de casa Com 11 anos, né? Sim Com 11 anos saí pra aventuras Futebol, né? Então nunca mais voltei Então eu perdi toda essa Puxa vida Olha, com essa história aí Nós vamos agora pro intervalo Daqui a pouquinho a gente volta Com o meu amigo Pão Show Pensa num cara bom Valeu Você está precisando comprar um novo óculos de grau? Não deixe de passar na Look Optica Com uma nova loja ampla e moderna Temos os melhores preços da região E ainda comprando lentes A armação sai de graça Venha conhecer e se surpreender Com um novo conceito em óptica O endereço continua o mesmo Na rua 15 de novembro 963 Pertinho da Catedral Telefone 3041 9713 Sua refeição no centro de Blumenau É no Santo Fogão Restaurante Grill 20 tipos de pratos quentes 22 tipos de saladas Assados especiais E o melhor grelhado da cidade Por peso ou livre O suco, sobremesa e cafezinho É cortesia E no sábado Cardápio diferenciado Tudo isso por um precinho especial Santo Fogão Restaurante Grill Na Curte Hering Ao lado do estacionamento Do Shopping da Hering Voltando, voltando, voltando Voltando, voltando Com o programa do Rúdio E o Alemão Crosa Ei, não fica triste Bota um sorriso no rosto Felicidade não custa nada Olha, não procure a felicidade Em bens materiais Não, não, não Até uma felicidade boa Você comprar um carro zero Todas essas coisas Mas a verdadeira felicidade Consiste em manifestar amor Tá? Para a sua vida ser justa e perfeita Manifeste amor E a música Ajuda a gente A se harmonizar com esse amor É verdade Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Não é que seja só pra te levar pra casa Um dia eu vou falar Virar teus olhos e promessas fáceis Que te beijaram a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso Tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou O causador da doença malhar Que eu faço tudo errado Sempre Vamos entrar só Sempre Hoje Preciso de você Com qualquer amor Com qualquer sorriso Hoje Só a tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Só hoje Hoje Preciso de você Com qualquer amor Com qualquer sorriso Hoje Só a tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Pão Show Eu pensei que pão Porque na época Tu devia ser um pãozinho Agora tu tá mais pra bisnaga Bisnaga não Cacetinho Lá no Rio Grande do Sul Quem já me conheceu Hoje um dia eu tô tomando Eu fiz a bariátrica Mas eu já cheguei a 158 quilos Perdi 85 quilos 85 quilos Então hoje eu tô mais Mais perto Bom né cara Isso é saúde Saúde É muito importante Isso aí Tem muita gente que diz Pô mas tu era melhor gordinha Mas e aí Já ia passar mais alguns anos E acabou a alegria Exatamente Era demais É bem assim cara Não sei em que sentido era melhor Pra mim é sofrimento O que o pessoal achava assim Entretenimento Mas eu continuo mesmo Claro Pior ainda Agora que dá pra me subir nas mesas Mas voltando a história do teu pai lá Que eu me interessei Pai é uma coisa sagrada na vida da gente Então tu faz muito tempo que tu não vê teu pai Faz tempo E vai vocês conversam pelo Face Pelo Zap E ele tá lá em Natal Lá em Natal Então assim ó Se alguém aí que tá assistindo a nós nesse momento E queira patrocinar a ida dele lá Pra conhecer o pai dele né Voltar né Conhecer tu já conhece Família Mas pra ir visitar né Faz anos Eu não conheço meus tios né Assim irmão da minha mãe Minha mãe também faleceu né Então eu não conheço nenhum deles né Eu vim num leque pra São Paulo Então tem coisa É Ele ia pedir pro Afonso Afonso tá assistindo a gente aí ó Dá uma força Tem até uns amigos aí em Blumenau Uns colegas e rapaziada Que quando eu toco por aí Nunca esquecendo né Que eles sempre pedem Opa faz um preço legal pra mim então Agora é hora de Sim É por aí Pede um contrato melhor né Então tá aí ó Vamos fazer uma permuta aí Que eu faço até alguns shows né Quem são É isso aí Vamos né Dar essa força pro rapaz aí O Afonso que nós estamos falando É da Ilha Tur né Ilha Tur Grande Afonso Lá no Bela Vista Ele joga lá no Já joguei com ele lá Bela Vista né Afonso Fluminense né Ainda nada Beleza então Mas olha Fala tu cantou essa música ali cara Aí O meu primozinho que chegou pra mim Me separei da minha mulher Faz duas semanas que eu não durmo Separou da mulher Separou da mulher Que coisa né Quando separe é muito triste Eu disse Zigue o que? Tu estás duas semanas sem dormir Depois que tu se separou da tua mulher Ele disse Sem erro Duas semanas sem dormir Eu disse Mein Gott Mas então tu gostava dela Ele disse Não É que ela levou a cama Aí 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 O que que nós podíamos Nós dois cantar juntos Incluir Tu conhece aquela Fui convidado pra tocar um baile Vai numa cidadezinha do interior Salão Bébia dá 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 e sol Será? Dá Dá Aqui é improviso Eu disse pra ele É pegar o músico pela cola Porque às vezes o músico é bom É bom Eu acho improviso Tem negócio de moleza né Então pode introdução Introdução Só me deixou Por convidado pra tocar um baile Numa cidadezinha do interior Salão bem apertado Palco improvisado E eu não aguentava o pedro do cantor E foi naquela noite que eu conheci Um baile na morena que era um querido Só foi tocar um choque e oferecer pra ela Que sumiu o choque pra cantar comigo Só foi tocar um choque e oferecer pra ela Que sumiu o choque pra cantar comigo Caiu o palco O palco caiu Na hora em que a morena do palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora em que a morena do palco subiu Por convidado pra tocar o baile Uma cidadezinha no interior Salão vem apretando o palco improvisado E não vai aguentar o peso de medo Foi naquela noite que eu conheci O palco da morena que era o perigo Só foi tocar o chão de oferecer pra ela Que subiu no palco pra cantar comigo Só foi tocar o chão de oferecer pra ela Que subiu no palco pra cantar comigo Caiu o palco, o palco caiu Na hora em que a morena do palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora em que a morena do palco subiu Eu e meu amigo palco aqui Deixa o palco se deixando do palco caiu Vou largar a bichinha aqui E assim Conversadeira Essa aqui é uma romer Muito bem, meu querido, meu estimado Vamos voltar a falar de ti, cara Tu é o personagem principal aqui no programa Meu amigo Paulo Em primeiro lugar eu queria agradecer por ter me convidado pra vir aí A hora que precisar, vou estar sempre aí contigo aí Que bom, cara Tu é um grande artista Tu é um cara aqui conhecido na região Eu já te conheço há muitos anos Eu acho que já te vemos no palco juntos Já fizemos Já fizemos Já fizemos bagunça por aí E a Rude Vig fazer eventos nas escolas Eu estava sempre lá com som Eu sou obrigado pra vocês fazerem a apresentação O microfone aqui não gostou de fazer depois de vocês É, nós artistas, músicos, a gente Cara, quem é do bem Tu é um cara do bem Ajuda e a gente vive nessa estrada da vida aí, né, cara E viver Tu vive única e exclusivamente da tua arte também Da música, né? Eu vivo da música É E eu também vivo da minha arte há 22 anos Eu trabalho Muita gente me encontra e diz Ô, Rude Tu faz o quê? Tu trabalha Deve perguntar Tu faz o quê na vida, né? Deixa eu te contar a história também A história também A história também Quando a gente está desmontando o som, né Que, pô, a gente A gente que toca sozinha Nós que montamos e desmontamos, né? Às vezes pensa que tem alguém pra desmontar Não, é nós desmontamos Aí sempre vem um Aquele último bêbado que sai Casamento, famatura Perguntou Bom show Além de tu cantar e tocar Tu trabalha? Pô, gente Como a horda dos músicos do Rio de Janeiro Sempre diz que música é profissão Mas é profissão, gente Vamos levar isso a sério Que isso aqui é uma profissão E eu faço o que eu amo, né? Pelo amor de Deus É, mas tem muita gente Porque antigamente quem tocava violão Era malandro É, porque tem a história da cigarra e da formiga, né? Isso é coisa da Europa, cara Que veio essa história da cigarra e da formiga Porque a formiga trabalhando e a cigarra só cantando, né? Mas lá tem o quê? Tem neve, tem essas coisas Tu precisa... Nós não temos isso aqui Mas, gente O mundo sem música Tu imagina se não tivesse um pássaro cantando Se fosse só Tudo sem música A música A música faz parte da história Em termos de quê? Casamento, namoro Encontros A música é a que leva a pessoa A emoção É a música É tudo isso, cara Eu vejo até na criação Porque assim, ó A música No mundo inteiro Se existe uma linguagem universal É a música É a música Um sabiato Pega ele aqui Leva ele lá pra China Ele vai cantar igual Vai cantar igual É verdade Talvez lá eu vou chamar dele de Tchim, 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 né? Vou chamar Mas O nome pode mudar Mas o bicho Mas o bicho é o mesmo É verdade É bom É bom estar com pessoas leves Livres e soltas Mas vamos puxar mais uma Tu aí, cara Ah, tu não Que tu canta na noite É, que tu canta na noite Por exemplo Aqui o nosso amigo Vem a semana passada aqui Como eu gostei muito dele Eu vi o programa com vocês, né? O Léo Vieira O Léo Vieira O Léo da Viola, é Então ele veio aqui Ele cantou uma música Eu também levo muito Que é Zé Geraldo Sim Eu levo Zé Geraldo Zé Amalho, Raul Tudo isso Então ele tocou uma música Eu vou tocar aqui também Ali é uma melodia Então eu me vi a semana passada Eu gostei muito Menino bom, novo Tudo bem Vou acompanhar o trabalho dele agora também Que é, ó Guri bom, hein? Léo Vieira Ele é novo A gente tem que dar uma força Para a gurizada na aula Nós estamos velhos já Nós estamos seguindo E eles estão fazendo o que eu tinha É, mas está vindo uma safra boa Isso, uma safra boa É verdade E todo menino do bem, cara Todo moleque É só alguns, cara É assim, ó Mega senhorita Foi o que ele quer ter aqui Eu gostei Minha mega senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho Pra onde vou De onde venho Não importa O que já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha mega senhorita Porque eu tenho É quase nada Mas tenho o sol Como amigo Traz o que é seu E vem Morar comigo Uma palhosa No canto da serra Será nosso amigo Traz o que é seu E vem Correndo Vem 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 morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra vós dois Se for preciso A gente aumenta Depois Tem um violão Quebra as noites E lua Tenho uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo É um pedacinho de cada um Porque o repertório é grande Então gente faz aí Tu canta de tudo Tu manda Muitos anos de nada Sair desde o regional do Rossi Até Ai bora Tu faz coisa bonita Tu jogou futebol Tu jogou no Marseille Um dia aqui Se chegasse a jogar contra o Joguei uma vez Só contra o Beck Contra o Beck Na época do Beck O Beck tinha naquela época Com o Pastoril Jogando no meio de campo Baixinho meio parecido com o que É Eu sou da época que o O Como que era um dedo O Prateate Veio pra cá O Prateate Ele era zagueiro aqui No Beck Ele jogou no Marseille Aí ele veio pra cá Eu vou te contar uma história Do Marseille O velho marinheiro Né Sim O meu primo Zigg Jogava bola Com 16 15 Ele foi jogar lá Levava pra fazer um teste Lá no Marseille E ele tá aí Lá no O Peneirão jogando bola Tato e o juiz Tava pitando E os caras de olho Né cara O meu primo Zigg Nunca tinha ido Poitagiaí De repente Cara Ele parou Cara A bola veio pra ele Fazer o coelho parado Assim Parou Meu cara O que que deu Nesse alemão Nesse pio O que que deu E não sei o que Para o jogo Para o jogo Foram lá Que tá passando mal Tá ruim Aí eles Chega Eu acho que tô ficando louco O que que foi cara Olha lá Tem um prédio andando ali Era um navio Passou um navio Passou um navio Tem um prédio ali De quatro andando Andando ali Ali Tem essa beleza aí No futebol legal Jogador de futebol Tem história né Tem A gente tem bastante história Jogaste no Santos Eu vim Eu passei pela Vila Belmiro Também Eu passei Pela Vila Belmiro Passei Eu sou da época Do Marcelo Passos Sim conheci O nosso Marcelo Aqui que é Da banda Cavalinho Ele também jogou Futebol também Jogou é o Marcelo Jogou Aí Teve uma época Na peneirinha Primeira peneirinha Que nós fizemos Com 11 anos Foi eu Marcelo Passos Esse Marcelo Que toca aqui É guitarista né Nós fomos pra Bahia Fazer peneirinha Aí de lá Se esfalhamos Minas Gerais E por aí afora Mas chegasse a ganhar Troco com Sim Ganhei bastante dinheiro Que bom Suba aproveitar né Mas vamos trazer aqui Em pé inteiro Olha gente Nós vamos dar uma faturada Daqui a pouquinho A gente volta Com meu amigo Pão Show Valeu Meu amigo Minha amiga Se você está pensando Em almoçar O restaurante Ema Offen Anexo A ABB Blumenau Está sempre aberto Para lhe atender Nosso bufê De saladas É variado Nossos pratos quentes E acompanhamentos Bem diversificados Os sucos São por conta Da casa E dois deles Naturais Nosso bufê De sobremesas É um verdadeiro pecado Na entrada O vinho E o bitter É para abrir O apetite E na saída O cafezinho Saboroso É para coroar O almoço gostoso Quando a fome bater O restaurante Ema Offen Anexo A ABB Blumenau Está sempre aberto Para lhe atender Rua Paraguai Número 90 Na Ponta Aguda Em Blumenau Quando você pensa em futuro O que lhe vem na mente E quando pensa em carreira Tecnologia Educação Na ProEi você tem tudo isso Em um só lugar A ProEi oferece cursos de tecnologia Da informação E negócios Em formato EAD Para você estudar Onde e como quiser E presencial Em um ambiente moderno E aconchegante Fica no Taruman Office No centro de Blumenau Você quer avançar profissionalmente Vem para a ProEi Corre, 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 corre Vamos fazer um corimento Aí dentro de cara Cuidado para não tropeçar Dá com o dedinho na... Quando bate o dedinho no pé Isso dói, né? A gente só lembra Que tem dedinho Quando a gente dá uma topada No dedinho Ai, meu dedinho Ai, ai O Neymar é que vem Com o dedinho para cima Como já quebrou Aqueles dedinhos, rapaz Vamos fazer um corimento Então, assistir o programa Do Rua de Ligera Tá bom Eu estou com um cara aqui Muito bom Um grande artista Um grande músico Uma grande pessoa Um grande caráter O Pão Show Vamos levar mais uma Que a gente levar na noite Aí o forrozinho agora Vamos começar a jornada Ainda me lembro Do seu canto de ar Do seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito Que ela tem O tempo todo Vem feito Do sempre procurando Mas ela não vem E esse aqui No fundo do perito Desse sujeito Não pode aguentar E essa perda Manda o meu desejo Eu não vejo a hora De poder me falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor Para ela Tá me esperando na janela Não vê se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor Por isso eu vou na casa dela Não comer carne de panela Bata eu vou na casa dela Bata eu fui a mangalar Eu sou do que não vê Se vou me segurar Vem que comer É boi na casa dela Namorada dela Boa coisa Boa namorada Eu sempre conto uma história Que o pai do Zig A irmã dele Da minha prima 16 anos É a primeira vez que veio O namorado na casa dela Ela disse pra mim Ai Rudy Ai 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 Vai chegar o pai lá Ai o cara Sempre o pai Por causa da filha né O que que eu faço Rudy Na hora que ele foi embora Cheira o dedo dele Mas olha cara Tu tava me contando a história Que tu tava fazendo o show E o Ele Jogador de meio de campo Quem joga no meio de campo Tá sempre prestando atenção Em tudo Pra que o O outro não vinha Grabar a bola E ele Num show O que que aconteceu lá Não é Semana retrasiva Semana retrasada cara Semana retrasada Naquela semana que Que o Flamengo foi campeão Abraço aí pros flamenguistas Aquela semana Aquela semana que o Flamengo foi campeão Sim Então eu toquei lá E eu fui pra Itajaí né cara Então teve um acontecimento Que eu tava montando som E os pais tudo se divertindo E deixaram os filhos Alavante Na beira da piscina E o menino tava na parte Baixinha Que é rasinha né Daqui a pouco O menino já tava lá no fundo E tava Só de quem é aquele menino Que tá se afogando lá O pai só largou o celular Entrou com carteira Chave Molhou tudo Entrou lá Pegou o menino Então aí eu sempre aviso Vocês estão no conto Dos seus filhos Onde vocês vão Aí restaurante Que o pessoal tem a mania Também quando vai no restaurante Restaurante Não tem parquinho Nem nada Mas deixa os meninos Correndo Em beira das mesas Gente Vocês tem que tomar cuidado Que restaurante Não é parquinho Também Entendeu Então isso aí É verdade É verdade Pessoal vai E não cuida das crianças Então E a criança Não tem nada a ver Com o peixe A criança É totalmente inocente Então Tem que tomar conta Pra não acontecer O que aconteceu Aí Dessa criança Ter morrido afogada Então Tem um parceiro meu Lá de Itajaí E foi Eu também Eu tava fazendo um show Lá em Joinville No grupo Hansel Lá da Tigre Aquilo era Eu tava com bastante Da arte É forte lá Todas as grandes empresas De Joinville Eu fiz show Todas Palestra Eu faço Participar Então lá Eu tô direto lá Eu tava fazendo um show Cara E aí Eu faço muita pegadinha No show Brincadeira As pessoas ficam tudo Ordem dando risada E tem medo de responder E Tu já viu esse show Meu regalo É Aí eu tava lá Cara Lá no fundo Bem no fundo Uma mulher Passou mal Eu acho que ela tava grávida Deve ter dado uma queda de pressão Não sei o que que deu Só sei que a mulher Pum Caiu Eu digo Meu Deus Contei uma piada Que eu matei a mulher Aí eu disse Gente Caiu uma mulher lá atrás Ajudo Ninguém olhava pra trás E tinha caído não E caíram Aí a sorte Que tinha mais atrás Assim O bombeiro É o bombeiro da empresa Lá eles tem o bombeiro interno Aí ele viu Eu disse Olha lá É verdade ou não é Eles fez assim Foi lá Eles levantaram a mulher Carregaram Daí eu disse Pum, já era uma mulher Daí quando eles giram Mas até O pessoal assim O pessoal assim O pessoal assim Ninguém olhava Acontece assunto isso não É porque Eu conto umas histórias Assim Que daí dá umas pegadinhas No meio Daí o pessoal fica Tudo Fica retrancado É verdade Daí uma vez Daí uma vez Aqui na Itaupalva Norte Nós estávamos Daí a época ainda Do meu filho Estava comigo Rudeville Era o supermercado Mini Preço Na época Sim, Mini Preço É o Mini Preço Que foi da mais É o Silvio Sandro Ele tocava Ele fazia muito Lá no Fazenda Parque Hotel Lá Lá é ele que começou O problema Porque a Perla foi lá Sabe da história Ele separou da mulher Ele separou Deu aquela confusão toda Mas ele assava boi inteiro Ele assou ali No Mini Preço Da Itaupalva Norte Um boi inteiro Aqui ele estava Assim de gente E chope Cachaça Tudo de graça E nós no palco E os caras lá Pá, pá, pá Daqui a pouco Um cara daquele ali Acho que pegou Um sebo bonito Lá do boi Comeu E cachaça Não sei o que O cara caiu duro Só que ali O cara morreu Morreu? Morreu Morreu Endureceu Caiu Morreu Não É como tu está contando Essa história Para mim é uma pegadinha Eu estou rindo Não Eu sinto muita coisa Não, não Em show comigo A gente já morreu Três pessoas Olha gente Uma vez No chapéu de couro Ali no Garcia Também era Um velho Baile da terceira idade E eu meio que Dei uma ligeira Gente, eu acho que Esse é o meu último programa Por quê? É o último Ele falou que já morreu Três Não, mas É brincado Eu estava Eu estava Tocando Eu quero ver Essa música Eu acho que pode ser Ele brinca Eu também vou brincar Com ele Não, mas tem que brincar Meu coitinho Aí era o baile da terceira idade Aí eu apurei na música Mandei bem ligeirinha Eles começaram a rodopiar lá E a velha caiu morta também Não, não Mas morreu feliz, cara Morreu dançando Morreu lendo É uma morte bonita Morte E eu estava tocando Essa aqui Sol Pode ser Meu coração está pisado Com a sua vida Chegada Pisado O que é rota espreta O amor Que é modificado Deixa da triste lembrança A nós para nunca vai Morreu linda Lindo Nunca beckerei É tinta a saudade O que nem você Morreu linda Lindo Nunca beckerei É tinta a saudade O que nem você É tinta a saudade Não é preciso Pra não A paixão nascer Nos peitos Faz-se dar de novo olhar Você nasceu para hoje Eu nasci pra ti Eu nasci pra ti É tinta a saudade O que nem você É tinta a saudade O que nem você Morreu linda Eu nasci pra ti É tinta a saudade O que nem você Agora sim a dupla Caracu É tinta a saudade Eu tenho vontade aí Que cansa quando eu te vejo Eu canto por tua tristeza Caralho por padecer A saudade A saudade da floresta É saudade De você Moreninha linda Do meu bem querer É tinta a saudade Onde tem você Moreninha linda Do meu bem querer É tinta a saudade Onde tem você É tinta a saudade Meu amigo Pão show Pão pra te contratar Pão Como é que esse povo Que tá te assistindo Porque tu faz de tudo Tu toca Meu Deus Eu como tenho aquela Vaninha de sair nas mesas Que é tudo sem fio Eu vou brincando com o pessoal Fazendo tipo Estandar pro musical É assim Eu sempre digo No meu cartaz Tinha que ter Que eu toco casamento Formatura Velório Lua de mel Separação Cremação Com a música Vai com Deus Chora em alemão Se pagar melhor E chorar em alemão também Se pagar bem Eu choro em alemão Chucrute Chucrute O pessoal até fica meio Mas é assim mesmo Me encontrei nas redes sociais No facebook Valmir Souza Valmir Souza Valmir Souza É o meu facebook É pão show Fizeram uma Fake aí Do meu Tiraram o meu Era pão show Aí fizeram outro pão show Aí eu tive que fazer Valmir Souza No facebook Valmir Souza Valmir Souza E também pelo Pelo zap Que eu tenho um contato No zap Vanda lá 47 991 02 5804 991 02 5804 Ou o instagram Que agora tem um monte de ferramenta O instagram é Pão Underline Show Músico Beleza? Olha aí Vamos faturar Convidar ele Botar ele nas festas E agora nós vamos dar uma faturadinha Daqui a pouco a gente volta Com o meu amigo Pão Show Valeu Tecnologia e inovação São marcas da Prefeitura de Blumenau Já conectamos 100% da cidade por fibra ótica E criamos aplicativos para facilitar e melhorar a sua vida Quer conhecer alguns? No Blumenau Cidade Jardim Você solicita serviços de manutenção no município O pronto agenda consultas e acessa seus históricos médicos O Alerta Blue informa sobre chuvas, enchentes, regiões de risco e muito mais E tudo pode ser acessado pelo Wi-Fi gratuito do Blumenau Conecta Baixe agora Oh Cidade Inteligente Prefeitura de Blumenau Pelo que você luta? Pelos direitos das crianças e adolescentes? Pelos direitos dos idosos? Pelo fim da violência contra a mulher? Por mais acessibilidade? Por mais oportunidades de trabalho para os jovens? Pelo respeito à diversidade? Por mais inclusão social? Por menos impostos? Seja qual for a sua bandeira Ela também é a bandeira da Assembleia Legislativa de Santa Catarina Um lugar onde são criadas, discutidas e aprovadas as leis que podem mudar a sua vida para melhor Por isso participe mais, fiscalize mais e dê a sua opinião Visite a Alesc ou acesse as nossas redes sociais e saiba como fazer a sua causa ser bem representada Assembleia Legislativa de Santa Catarina A nossa bandeira é a de todos os catarinenses E aí A gente abre a sua obra de Santa Catarina E aí A gente abre a sua mão E aí A gente abre a sua voz E aí E aí E aí de bem com o mundo, de bem com a vida. Sim. Diz oi pro teu vizinho. Trata bem o teu vizinho. Dá carinho pro teu vizinho, tá bom? Porque o teu vizinho é o teu primeiro parente. Numa necessidade, é o teu vizinho. Hoje em dia, com o celular na mão, as pessoas nem olham mais pro vizinho dentro do elevador. Fica só ali. Mais goto. Vamos olhar pra todo mundo e experimentar todo mundo. Não é só no zap 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 zap. Vamos olhar o que nós íamos fazer. É. Mas como tu tava falando sobre o vizinho, isso é verdade mesmo. Os vizinhos hoje em dia, eles tão tudo carnalcudo com o outro, né? A gente tem que tá com um de ambos os vizinhos, porque o primeiro parente mesmo é o vizinho. É verdade. A gente tem que dizer um do outro, cara. Todo mundo tem que se ajudar. Não tem conversa. Ah, não. A gente tava aqui, eu tava vendo aqui. Já que tu tá aí com essa sanforminha, coisa linda, maravilhosa, tem muito tempo isso aí na tua mão. Então nós vamos fazer aqui uma coisa, também quando chega o tempo do YouTube Fashion, gente. Se vira nos trinta, eu que sou, isso é o filme, né? Então a gente vai ver aqui. Ah, é a música do Monterrey. É o rolo. 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 Olha ali. Olha lá. É o rolo. 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 Quero mandar um abraço para o meu amigo Falck, a turma dos montarais. Já fizeram um show juntos, já andamos de rolo para o Brasil afora aí. Muito bom! E aqui tem uma também, né? Essa é do Cavali... Ah, não Cavali não! Vox 3! Vox 3, do meu amigo França! Um abraço, França! Bom dia, o França vai vir aqui comigo! Pode ter certeza, França! Só um pobre aciongueiro que ele viva no trabalho Tem que sofrer pra cachorro o dia inteiro da turmaia Vendo carne e linguiça sempre o preço que tá caro Só posso vender o dinheiro Que o patrão não é otário Aí chegou a dona madame Com cheque do seu marido E nem eu quero de linguiça Eu queria me dar esse cheque Só posso vender o dinheiro Mas eu quero te dar esse cheque A confusão ficou séria com a história desse cheque Meu seguro é da linguiça, ela com a mão nesse cheque Dona se o patrão não pega E esse é meu grande mesmo Só por causa desse cheque Acabo perdendo o emprego Acho que essa é hora é minha Volta lá pro seu marido Dá pra ele esse cheque Porque é tudo resolvido Mas eu quero te dar esse cheque Dona me diga uma coisa Pelo menos esse cheque tem fundo É bem fundo Cheque os números Não é qualquer coisa que tapa isso Olha essa senhora Não, se não tiver fundo eu vou tocar esse cheque no pau ali Uma vez Que coisa boa essa nossa vida Deixa eu largar aqui E daí meu querido Então Tu Tu tens quantos filhos com a Maike? Eu tenho um filho né É? A Maike tem a filha dela A mais velha né Ah, a Maike tem uma filha Tem a Sabine né Que já tem dois filhos também Eu sou Opa A filha da Maike já tem É, dois filhos E eu tenho uma filha também Né Seu Natan Que o mais novo comigo é a Maike É o Natan E eu tenho uma filha também Do meu casamento né Que já sou Opa também lá Tu já é Opa? Eu sou Opa Tenho uma menina E agora tá vindo gêmeo Então vai Cinco netos agora É Eu sou da família de gêmeos né Sim Desde a Lá de trás Antes da família da minha mãe né Lá de trás Sim Já vim de gêmeos Mas tu é gêmeo também? Não, não Aí foi um dos meus irmãos Dos meus irmãos Passou por um filho do meu irmão Aham Aí agora minha filha Minha filha vai ter gêmeo Porque lá na Lá nessa terra de vocês lá Come muito o que? Tipo naré É Aquela lá não tem aquela cobra Tem sempre dois anos É Sabe a cobra Que sempre tem dois anos? Surucucu Sempre tem dois anos Não é Não, mas aqui ó Não, mas a parte do nordeste lá Da Da minha terra lá É a terra do Sarapatel Sarapatel Cochada de bode Hum Que é costurada Sim Eu gosto Essas carnes fortes É Eu queria ir lá conhecer as origens É Pô seria Tu vai conseguir cara E tu vai me mandar o recaselo Olha, estou indo Lá E olha Esse foto é a vez Esse foto é a vez Do nosso amigo Rudy aqui Do programa É Gente ó Nós vamos fazer aqui Um programa especial Quando for lá Pode ter certeza Beleza, vamos fazer sim Vai dar certo cara Vamos botar a fé no patrão lá de cima É, legal Beleza cara Então com a Mike tu estás quanto tempo? Já estás no tempo alto né? 19 anos 19 anos O mesmo 19 anos fiz agora em setembro Estou com ela E fiz 50 anos também em setembro Em setembro fiz 50 anos Tá com cinquentinha 50 Ela também em 50 Ela faz comigo Ela é uma velha que eu Dois Quatro meses eu acho Ela fez em fevereiro É Quatro, cinco meses Ela era Prisigoda Prisigoda Família boa Tá lá trabalhando Tu conheceu bem o teu sogro né? Conheci O meu fã Ele vendia meu CD É Ele começava a falar e ele dizia Aquela, 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 aquela Não, gente boa Eu conheci Fui na casa dele Lá na praia também Fui com o Marlo O Marlo É o Marlo Teu cunhado Tu te dá bem com o Marlo né? Com certeza Marlo é gente boa Nós só brigamos porque eu sou vascaíno Ele é flamenguista né? É Meu filho também é flamenguista Hum Olha aí Que asana que eu tive É Mas vamos mandar mais uma tu aí tá É assim ó Na noite né Chega no final de festa O pessoal sempre A gente nota A pessoa que tá na festa Nota quando é a final de festa Quando a gente começa a tocar isso aqui ó Ó Aí eu começo a dizer Essa música vai para todos os homens que estão na quarta e chegam na sexta-feira em casa Com a cara mal lavada E pedindo socorro pra mulher Me ajuda que eu tô presente Remédio pra curar a cachaça Ele fala assim ó Você me pede na quarta que eu chegue na sexta Que eu nunca mais se produzo e nascendo e esqueça Posso fazer essa maldade Entender seu pedido Mas esquecer é bobagem É bem impedido Sem dúvida Hoje em dia ontem Chorei bem saudade Gente com a cara Sentindo Perfume Mas Que fazer Que vai ser a dor Que me vale Manta esse amor O corão que mata o seu inimigo 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 O engano é feliz, o seu pai 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 O engano é feliz, o seu pai